Sabe de uma coisa gente, pintou aí uma despeita, e eu quero compartilhar isso com você. O sujeito chegou pra mim e falou assim, eu aprendi inglês na FISC, e o outro que estava do lado já foi dizendo, pois eu aprendi com aquela professora americana que sai na internet na propaganda da televisão, olha, eu não podia deixar isso barato, e eu procurei responder a altura, veja você se eu respondi direito, eu disse assim, pois eu aprendi inglês no Google Translate, é, e o Google Translate até cachorro entende, sabia? É, e quer saber de uma coisa? É, eu tô aqui na praia, tomando o maior banho de chuva, mas olha só o bronzeado, ó. Haha, beleza!